E aí pipocas, tudo beleza com vocês? Hoje o Franquinho não quis invadir o começo do vídeo Mas hoje quem invadiu foi o Batman, o Cerato e o Doutor Sejam bem-vindos a mais um vídeo novo aqui no canal, pessoal E no vídeo de hoje, um vídeo um pouco diferente de novo, né? Totalmente estilizado com o filme Nesse vídeo aqui, a crítica do filme Um Lugar Silencioso de 2018, beleza? Então, né? Antes o vídeo começar, vocês já sabem, né? Espera, espera, pessoal! Se vocês não deixarem o like no vídeo, as criaturas de Um Lugar Silencioso vão aparecer na sua casa E roubar todas as suas batatas de bruguequinha, hein? Se as pipocas mais inteligentes vão dar o like no vídeo, né? O resto está tudo aqui Então, nessa mais enrolação, vamos logo pro vídeo E bem, esse filme, né? O Lugar Silencioso Foi lançado lá em 2018 Ele é um filme de, tecnicamente, terror e suspense E assim, a história Esse filme se passa em um mundo pós-apocalíptico no passado, né? Porque esse filme se passa em 2020, a gente já está em 2022 E bem, algum tempo atrás, monstros do espaço caíram na Terra E tipo assim, eles são cegos, mas a audição deles é muito apurada E meio que isso fez os humanos obrigarem a não falar mais Tipo assim, eles vivem no completo silêncio Porque se eles fizeram o mínimo de barulho, esses bichos aparecem E nisso tem essa família de quatro pessoas, né? A quem está vindo, tentando sobreviver a esses monstros Essa é basicamente a história do filme E assim, de começo, assistindo Esse filme parece um pouco chato Porque não tem diálogos Os diálogos só aparecem lá pra meia hora de filme Até o final, até que tem bastante diálogo Só que, tipo assim, no começo é um pouco chato de assistir Mas a trama é bem envolvente e faz você querer assistir até o final E assim, os personagens são bem desenvolvidos Mesmo que o filme não tenha diálogos É uma coisa bem interessante isso E assim, como grande parte dos filmes de teor Esse filme aqui tem uma situação de pouco idiota Tipo assim, uma criança caindo no meio do milho Aí vai a outra tentar ajudar, fazendo mais barulho ainda Tipo assim, os caras, no fim do mundo Os caras decidem ter um filho Isso é o ápice da buiça E, mas assim, o filme é um filme bem legal Eu gostei desse filme aqui Não faz muito meu gênero Mas é um filme que, pra mim, valeu a pena ter assistido E assim, os personagens são bem legais A atuação dos atores é uma atuação bem boa O roteiro, é um roteiro bem interessante E, né, os atores mandam muito bem Porque eles conseguem atuar Eles conseguem atuar muito bem Sem ter que falar quase nada Eles só falam mais pro final E o final é bem emocionante também, né Porque no final, o ser fantástico De um corazinhos que morre É tentando proteger os filhos dele Isso daí é bem triste Mas o filme, assim, é um filme muito bom Eu também já assisti o 2 O 2 eu achei bem legal Mas pra mim, esse primeiro filme aqui É o melhor dessa franquia que tá começando aí Espero que em breve tenha o terceiro filme Porque eu vou assistir E, então, para um lugar silencioso Eu vou dar uma nota 9.3 de 10 Porque, realmente, assim, é um filme muito bom Recomendo aí pra quem não assistiu Eu só não sei se vocês vão gostar Porque não dá pra fazer muito gênero de vocês E foi esse aqui o vídeo, pessoal Espero que vocês tenham gostado Ficou mais simples, né Mas espero que vocês tenham gostado Não se esqueça, deixa o like Se inscreva no canal Ativa o sininho Passa o sininho dos queridos parceiros E fui Tchau e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau